Gente, ó, aqui tá o pedidinho da cliente lá da academia, ela pediu 10 brigadeiros, um bolinho de cenoura com cobertura de chocolate e um empadão na marmitinha de 250 gramas. Esse aqui é o frango com requeijão, tá? Então tá aqui o pedidinho dela prontinho. Gente, ó, saindo aqui mais um pedidinho, um caseirinho de brigadeiro com morango, R$ 20,99, a cliente tá pagando R$ 8,99 de taxa de entrega. Então tá aqui prontinho, massa de chocolate, no meio do bolinho são pedacinhos de morango, cobertura de brigadeiro e mais uns moranguinhos. Gente, o brigadeiro eu só aqueci pra ele ficar mais fluido na hora de despejar aqui na marmitinha, tá? Mas eu não acrescentei nada, só dei uma fluida nele pra ele ter um caimento melhor. E tá saindo aqui um copo da felicidade brownie morango, é 5 pras 9 agora, tá saindo mais um pedidinho, graças a Deus. O copinho aqui bem maravilhoso, o nosso campeão de vendas do delivery. Gente, eu quase esqueci de mostrar aqui pra vocês, ó, 9,12, saiu aqui um prestígio de colher e um 12 amores de colher. O cliente tá pagando R$ 3,99 de taxa de entrega. Tá aqui dentro já, hoje eu quase esqueci de mostrar pra vocês, tá ali o prestígio e o 2 amores de colher. Vou embalar aqui, já botei pedido pronto, porque esse pedido é em dinheiro, vai ser pago em dinheiro. Então, não são todos os motoboys que trabalham, então eu já boto o pedido pronto, já logo que é aceito. Porque daí demora um pouquinho mais pra achar um motoboy, tá? Bom dia, bom dia, meu povo. Bora iniciar aqui, quarta-feira. Dia dos namorados. Ai, meu cabelo. Dia dos namorados. Estou descendo aqui pra cozinha, na parte da manhã, seu 9,5 agora. Vou decorar um bolinho que eu tenho pras 11. Daquele bolinho de 1 kg, que eu tenho 3 hoje, vou decorar o das 11. Já vou decorar o que é das 3, que tá pronto. E vou rechear um de nata com morango, que é pra as 6. Deixar aqui tudo prontinho, porque depois eu vou pra academia e daí fica um compromisso a menos pra mim, né? Vou deixar aqui os bolinhos decorados. Dar uma ajeitada aqui pra deitar de abrir o delivery também. Deixar tudo certinho e vou mostrando pra vocês, tá? A gente vim aqui na árvore bater fotinho e olha só o bolinho prontinho. Recheio de 4 leites com morango. Por cima tem uns fios de avelã e uns moranguinhos, o que a gente pagou adicional, tá? Pra mim colocar os fios de avelã e o morango por cima. Então tá prontinho, vou levar ele pra geladeira. Eu tô aqui na árvore onde eu bato as fotos, com a luz natural que eu acho que fica mais bonito. E já tô mostrando pra vocês o resultado. Gente, aqui tá o outro, ó. Esse daqui ele é todo no preto, com os respingos em dourado. Decoração escolhida pela cliente. Esse daqui é recheio de creme com pêssego, tá? Com pedacinhos de pêssego prontinho aqui também. Já vou avisar a cliente que tá pronto. E já recheiei o outro, que é de nata com morango. Só tô esperando ele dar uma firmada pra depois eu decorar. Gente, tá saindo aqui, ó. Dois pedidinhos juntos praticamente. Esse daqui é dois ninhos com avelã de colher e um brownie de ninho com avelã, tá aqui. E esse outro pedidinho são dois brownies de ninho com avelã. Vou embalar aqui, que o motoboy já deve tá chegando. Gente, olha só, ficou prontinho aqui o último bolinho do dia. Hoje foram três bolinhos de aro 15. Então tá aqui prontinho. Esse daqui é o de nata com morango. Tentei fazer uns coraçãozinhos aqui com o mesmo bico. Só pra dar um toquezinho a mais. A cliente pediu o topinho com a foto dela e do esposo. E ficou assim. Saindo aqui um copinho da Felicidade Brownie Morango. Esse daqui vai sem a comandinha. Porque é um rapaz que tá mandando pra moça. Daí pedi pra mandar sem a comandinha. Só coloquei o nome dela aqui. Que ele pediu pra colocar o nome dela. Daí coloquei o nome dela. E já vou embalar pro motoboy levar. Gente, saindo por aqui, ó. Quase oito horas. Uma pizza Kinder. Tá aqui prontinha. Brigadeiro de ninho, creme de avelã e o Kinder em cima, tá? Ela tá vinte reais no iFood. O cliente tá pagando oito e noventa e nove de taxa. Tá aqui prontinha. Gente, olha só que pedido maravilhoso. Tá saindo aqui. Uma pizza ferreiro, uma pizza Kinder, um brownie de cinquenta por cento cacau brigadeiro. E um ninho com geleia de morango, bolo de pote. O último bolo de pote, ninho com geleia de morango que eu tenho disponível. Tem que produzir mais. O brownie de brigadeiro, a pizza ferreiro e a pizza Kinder. Olha só que lindez esse pedido. Oi, gente. Hoje já é sexta-feira. Acabei não gravando o dia de ontem pra vocês na quinta, mas hoje já é sexta-feira. Acabei de finalizar aqui, ó, um bolinho de um quilo. Recheio de brigadeiro branco, que a cliente já vai vir retirar agora a uma e meia da tarde. Como eu vou pra academia uma, eu já deixei o bolinho pronto. Agora é meio dia e quarenta, deixei o bolinho pronto aqui, daí o meu filho vai entregar pra ela. E eu estou indo pra academia. Gente, e agora pra academia eu vou levar cinquenta salgadinhos, que a menina lá da recepção pediu congelado. Que ela gosta de ter em casa. Aí é vinte e cinco coxinhas e vinte e cinco risólias de presunto e queijo. Eu estava sem risólias de presunto e queijo. Fiz uma produção hoje de manhã, fiz duas massas de risólias de presunto e queijo. Que me rende, eu acho que, uns cento e quarenta, cento e cinquenta risólias, por aí. Aí eu vou levar esse daqui pra ela. Ele tá pré-congelado, não tá totalmente congelado ainda. Aí chega lá e ela bota na geladeira, no freezer da geladeira que tem lá na academia. Até dar o horário dela ir pra casa. Gente, hoje o iFood abriu às três. São três e quinze. E pra variar, não tá focando. Três e quinze, acabou de sair aqui o primeiro pedido. Do dia, hoje é sexta-feira. Saiu aqui um caseirinho de kinder, massa amanteigada. Um copo da felicidade duplo com brownie. E um ninho com avelã de colher. Então tá aqui prontinho o pedido. Já vou bater fotinho aqui pra divulgar lá no Insta. E despachar pro motoboy. Olha só que lindeza que fica esse caseirinho. Gente, por aqui eu já assei massa de bolo, tá? Que eu vou precisar pra amanhã. E amanhã eu vou... Pra domingo eu tenho um bolo de um quilo. Esse daqui tá sobrando e esse daqui tá sobrando. Que a massa sempre rende mais. Esse daqui é um bolo de dois quilos que eu tenho pra amanhã, sábado. Acabei de pegar uma encomenda de um bolo de três quilos e meio pra amanhã, sábado também. Botei assar agora. Eu cheguei da academia e já botei assar. Já fui na loja comprar chantilly. Ó, esse aqui que eu uso. Depois desse bolo de três quilos e meio, eu tenho que pôr assar brownie. Que eu tô com pouco brownie ali. Tô só com dois sanduichinhos de brownie. Então, já vou limpar aqui. Vou botar assar brownie. Vou cozinhar abacaxi pro bolo de amanhã. Tem que fazer salgado pra amanhã também. Bora. Bora que a produção tá intensa hoje. Tá saindo aqui o segundo pedido. Um copo brownie do... Do brownie, ó. Tá aqui prontinho. E eu tô aqui, gente, fazendo o passeuzinho, ó. E daí saiu aqui. Parei ali os passeuzinhos. Preparei o copo. Bem rapidinho. Já vou passar o plástico em sulfilme e embalar pro motoboy levar. Esse copo aqui é 200ml, tá, gente? Gente, tá saindo aqui o terceiro pedido. Uma pizza kinder, uma empada de frango com requeijão e um brownie morango. Meu Deus! Agora que eu reparei. Era uma empada e eu esquentei um empadão. Ainda bem que eu não botei pedido pronto. Vou ali trocar rapidão, porque senão é o prejuízo que eu vou ter. Vou trocar ali bem rápido pra mandar a empada. E eu achando que era empadão, gente. Botei no forno e tudo. Olha só. A gente tá pagando R$8,99 de taxa. Vou trocar aqui rapidinho. Gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês um pouquinho da produção de hoje. Hoje já teve bolinho que eu mostrei ali pra vocês que saiu de 1kg. Já saiu 50 salgados congelados. E aqui tá a minha produção de hoje. Produzi risoles de presunto e queijo. Produzi agora coxinha. Perdão. Algumas salsichas com o restinho da massa da coxinha que sobrou. Aqui é recheio de ninho pro delivery. Aqui é um bolo de diário 20 que vai ter pra amanhã. Aí sempre sobra massa. Eu já sei mais um bolinho aqui de 1kg. Amanhã... Não. Domingo tem um bolinho de 1kg que já tem pronto. Tem outro aqui sobrando. Então vai sobrar 2 de 1kg pra congelar. Esse daqui é o bolinho de 1,5kg que eu também vou congelar. E esse daqui é o outro bolo de amanhã. Então, gente, olha só a baita produção que eu fiz. E nessa produção eu também fiz 25... Uma massa pra 25 brigadeiro de moranguinho. Aí amanhã não tem doce. Tem só esse 25 de moranguinho que eu já fiz a massa. Vai ter um bolo de 2kg que já está recheado na geladeira. Ah, já rechei um bolo também, gente. Rechei um aro 20. De pêssego com brigadeiro branco e morango. Aí vai ser esse bolo com 25 brigadeiro de morango. 3 horas da tarde vai ter sem salgado. Um cento de salgado que vai ser só coxinha. Risole de presunto e queijo, bolinha de queijo com um bolo de aro 20. Que é esse daqui que eu vou rechear amanhã de manhã cedinho. Que vai ser de abacaxi com coco. E pra amanhã é isso. Aí domingo vai ter 350 salgados, 50 empadas, 150 doces. Um bolo de 3kg e um bolo de 1kg. Eu vou atualizando vocês. Mas olha só que produção linda. Até vou ter uma foto aqui, vou botar na capa do canal. Ah não, gente. Eu tinha esquecido de ver a produção de brownie também. Assim aqui, ó. Três formas de brownie. Eu vou passar o plástico em seu filme e amanhã eu corto elas. Agora vai dar às 7h15. O iFood fica aberto até às 10h, mas não saiu mais nada. Tá meio parado essa semana. Eu acho que por conta de desamorados, semana de pagamento. O pessoal prefere sair pra comer do que pedir delivery, né? Então eu vou guardar tudo isso aqui, plastificar o que vai ficar aqui fora do freezer. E vou subir pra fazer um cachorro quente pra turma. Hoje minha enteada tá aqui, então tá as três crianças ali em casa. E eu falei pra eles que ia ter a noite do cachorro quente. Já fui no mercado, já comprei pão, salsicha, batata palha, tudo pra eles. Agora eu vou lá preparar uma comidinha bem gostosa pra eles. Um cachorro quente bem gostoso, porque além de trabalhar, a gente ainda tem que se dividir em ser mãe, esposa, dona de casa. Tem que tirar um tempinho pra cada coisa, né? Gente, ó, são 8h20 já que saiu aqui uma pizza brownie de ferreiro. E deixa eu contar pra vocês, esse aqui, ó, fica meu creme de avelã aberto, que fica aqui em cima, ó. Bem do meu ladinho aqui, em cima, nessa partilheira, fica o meu creme de avelã. E tinha esse pote de... É... Fermento, né? Aqui do lado. Tava com a tampa, tá? A tampa caiu. Quando eu fui tirar o pote de avelã, simplesmente o fermento caiu em cima da pizza brownie, que já estava com a cobertura de chocolate. Caiu o fermento, abriu a tampa, caiu tudo aqui em cima. Agora eu vou ter que jogar essa pizza brownie fora, gente. Olha só que pecado. Eu ainda peguei da fatia nova, do brownie novinho aqui, ó. Aí tive que fazer outra fatia. Olha só que pecado. Não dá nem pra raspar e... Deve aproveitar o brownie de baixo, né? Tirar esse chocolate aqui com o fermento e aproveitar pelo menos o brownie pra comer pelo menos o brownie. Mas, ai, senhor. Cansada já do jeito que eu tô, gente. Eu vou virar a câmera pra vocês verem o nível de cara de acabada que eu estou. Estou muito cansada. É real. Terminei o cachorro quente, só foi o tempo de eu comer um cachorro quente. Tocou o pedido, daí eu vim aqui pro Pará. As crianças estão lá comendo ainda. Ai, eu tenho que mandar todo mundo pro banho. Porque é assim, né, gente? Essas crianças só vão pro banho sem mandar. Se não, eles enrolam e ficam sem tomar banho. Tem que estar em cima deles todo dia. Agora eu vou despachar esse pedidinho. Ai, gente, eu tô com muito sol. Se eu deitasse agora, eu tenho certeza que eu dormia até amanhã. Mas são... Deixa eu ver que hora é aqui. 8h25. E a loja fica aberta até as 10h, então eu não posso. Mas quero ver se eu tomo um banho rapidinho, que hoje eu não vou lavar cabelo. Quero ver se eu tomo um banho rapidinho. Porque é assim, né? Não tá saindo pedido. Tu sentou pra comer. Ou tu foi tomar banho. Toca. Eu vou tomar banho, né? Pra deixar tocar. Aí eu espero um pouquinho e aceito e termino o banho rapidão e venho preparar o pedido. Tá tudo pronto mesmo? Bom dia, gente. Sabadou por aqui. 7h da manhã. Já cortei aqui o bolo. Tá terminando ali o recheio no fogo. Esse aqui vai ser aquele recheio de abacaxi com coco. Tá aqui, ó. Os discos de massa já cortados. Aqui, gente, eu tava cortando as formas de brownie que eu deixei embalado aqui pra cortar hoje. Aí eu tô embalando aqui. Aqui é os quadradinhos 6x6, tá? Todos tem duas bandas aqui dentro. Eu consegui assar ele mais fininho pra deixar duas bandas sem precisar cortar. Tem duas bandas já aqui que depois eu só abro e recheio. Aqui, gente, olha só. Eu tinha só isso aqui de pizza brownie, ó. E o quadradinho de brownie tinha acabado no freezer. Agora eu vou guardar aqui os quadradinhos de brownie. Deixar tudo aqui guardadinho. Eu boto no freezer e conforme vai saindo, eu vou pegando e botando no micro-ondas pra tirar o gelo. E daí recheio. Esses quadradinhos aqui, eu coloco aproximadamente 15 a 20 segundinhos, tá? É bem rapidinho mesmo. Aí já tá bom pra mim tirar e rechear eles, tá? A pizza brownie já fica uns 30 segundos, tá? Mas aí eu tiro dessa embalagem aqui pra não derreter. Boto numa tampa. Uma tampa de plástico? Boto numa tampinha ou num prato. Boto 30 segundos. Ou eu boto 20 óleos. Se precisar, eu boto mais 10. E daí depois eu passo pra cá pra fazer ali a cobertura que o cliente escolher, né? Então eu vou levar ali pro freezer. Ó, vou botar aqui no freezer. Já depois que eu rechear ali o bolo, vou vir embalando os salgados pra mim ver quanto que tem salgado. Aqui tem um bolinho já congelado que eu vou botar pra cá. Embaixo aqui é bolo também. Aqui é bolo de cenoura e ali é de massa manteigada. Aí aqui tá os risoles que eu embalei ontem, tá? Os risoles de presunto e queijo, que já tava congelado. Aqui eu tenho 75 coxinhas. Tenho aqui aproximadamente umas 30 bolinhas de queijo. E pastel, eu creio que eu tenho uns 80 a 100 pastel ali. Aí eu vou ver isso aqui já. Daí hoje eu vou fazer risoles de frango. Um bolinha de queijo. Eu acho que é isso. Gente, vou atualizar vocês. Eu fiz duas massas de... Massa branca, que é de risoles e bolinha de queijo. Aí das duas massas eu fiz aqui bolinha de queijo e fiz risoles de frango. Já deixei recheado o bolo de 3,5 kg daí 6 horas da tarde. O bolo de 2 kg de abacaxi com coco, que é pra 3 horas da tarde. E já deixei recheado os dois bolos. Deixei recheadinho. Já fiz o creme de brigadeiro pro iFood. São 5 para as 11 agora. Vou levar esses salgados aqui pro freezer e vou decorar o bolo que é pra meio-dia. Eu tenho um bolo que eu já deixei recheado ontem à noite, que é de brigadeiro branco com morango e creme com pêssego. 2 kg. Já deixei recheadinho ontem. Agora eu vou vir decorando ele e já mostro pra vocês. Gente, ó, decorei aqui os 3 bolinhos. Esse aqui é abacaxi com coco. Esse daqui é brigadeiro branco com morango e pêssego com creme. E esse daqui é abacaxi com coco também. Aí tá aqui prontinho os 3 bolinhos que são de hoje. Agora vai dar 15 para meio-dia, 11h45. Esse cliente aqui vem meio-dia e junto tem 20 docinhos de bicho de pé. Eu tenho que ali enrolar rapidinho, porque falta 15 minutos pra ele chegar. Depois eu vou ali bater foto desses bolos. Vou deixar eles aqui por enquanto. Vou enrolar o docinho e depois eu bato as fotos. Ó, gente, agora sim. Os docinhos aqui, ó, bicho de pé todos enroladinhos. Tem 20 unidades. Junto com esse bolinho. E aqui o outro bolinho. Com as rosas. E esse outro aqui que é das 6 horas. Vou ali bater umas fotinhos. E depois eu mostro pra vocês o que eu vou fazendo mais aqui. Gente, ó, centro de salgado prontinho. Esse daqui é junto com aquele bolinho de abacaxi com coco. Com as rosas lá. Tem coxinha. Resolhe esse preso de queijo, bolinha de queijo. Aí eu botei 40 coxinhas, 35 risolas de presunto e queijo, 35 bolinhas de queijo pra fechar o centro, tá? É, na verdade, 70, 80, 90, 100, é. Passou coxinha, né? Mas aí eu botei a mais. Porque é pra uma colega minha, gente. Eu tô caindo de sono. Caindo de sono. Vou fechar aqui, deixar fechadinho pra ficar quentinha até ela chegar. E vou preparar a massa das empadinhas. Porque amanhã, junto com os 350 salgado, 150 doce e o bolo, tem 50 empadas. Então, eu vou preparar as empadas agora. Gente, ó, abri as 12. Era 12h20 quando eu abri. Aí eu anunciei lá no Instagram que amanhã a gente não vai tá funcionando o iFood. Amanhã é domingo. A gente vai tá com o iFood fechado. Então, quem quiser pedir tem que ser hoje. Aí saiu agora aqui, ó, um bolo de pote ninho com geleia de morango. Montei aqui na hora. E uma pizza ferreiro. Tá aqui prontinho. Montei os dois agora, tá? Porque eu não tinha bolo de pote pronto. Então, montei agora aqui. Vou embalar aqui pra despachar pro motoboy. Deixei tudo prontinho aqui. Gente, ó, 3h05 tá saindo aqui. Dois caseirinhos de Kinder. Que dá 45,98. A cliente tá pagando 12,99 de taxa de entrega, tá? Não tem nenhum cupom iFood. Então, ela pagou aqui 58,97. Prontinho aqui. Massa amanteigada. Cobertura de chocolate preto, chocolate branco. Granuladinho. E vai dois quadradinhos de Kinder em cima, tá? Então, aqui tá prontinho o pedido desse cliente. As clientes que tinham salgado... Aquela cliente que tinha um salgado e o bolo já veio buscar. O cliente que era o bolo e o docinho já veio buscar. E o cliente que era o bolo das 6 horas da tarde já veio buscar também agora. Como eu falei que tava prontinho, ele já acabou e já veio buscar. Gente, ó. 3,43. Saindo aqui mais um pedidinho. Um copo da Felicidade Brownie Morango. Os copos são 200ml. Um ninho com avelã. Bolo de pote. Montei os dois aqui na hora. O bolo de pote é 250ml. E o copo é 200, tá, gente? Então, tá aqui, ó. Ninho com avelã. E o copinho prontinho. Vou passar o plástico em sufilme e embalar pro motoboy. Gente, ó. Acabei de finalizar aqui as empadas. São 50 empadas de frango que foi encomendada, que a minha tia encomendou. E o frango que eu tinha deu exatamente 50 empadas de frango. Então, as 50 empadas de frango tá aqui pronta. Mas sobrou massa. Mas não tinha mais frango. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz aqui algumas empadas abertas. Pra amanhã, quando eu assar essa daqui, depois eu já asso essa remessa. E daí, vou fazer aquelas empadas... Aquelas empadinhas doce com leite condensado. Só bota o leite condensado aqui e bota assar. E fica parecendo um doce de leite. Gente, isso aqui fica uma delícia. E daí, eu vou fazer a mais. Pra levar na encomenda da minha tia mesmo. É uma festa de aniversário da minha prima. Ela vai fazer 5 aninhos. Não. 6. Ela vai fazer 6 aninhos. Daí, eu vou levar essas empadinhas aqui de mimo. Junto com o pedido dela. Que é 50 empadas. Daí, eu vou levar... Deu 34 das formas menores. E 3 da maior. Que daí, eu vou fazer já pra eles comerem em casa. Eles não, né? Mas é meu esposo e minha enteada. Porque os meninos não comem. Aí, eu vou fazer aqui. Então, 34 empadas doce. E 50 de frango. Agora, eu vou limpar aqui a cozinha. Tirar lixo. Daqui a pouco, passa o lixeiro. Deixa eu ver que hora que vai dar. 4 e 20 agora. Vou tirar o lixo. Daqui a pouco, passa o lixeiro. Vou limpar aqui. Deixar tudo limpinho. E depois, eu vou dobrar as caixinhas. Que eu tenho que dobrar as 150 forminhas. Ah, e eu não falei pra vocês, né? Mas o doce, eu já preparei de manhã. As 150 massa de doce, né? 150 massa não, né? As massas para 150 doce. E daí, o bolo já assou. Eu tô esperando ele dar mais uma esfriada. Pra rechear, deixar ele prensado. E amanhã, de manhã, eu só decoro. As suas empadas. Quando for ali por volta de meio-dia. Em meia, meio-dia e quarenta. Eu começo a fritar os salgados. Que são 350. Que é pras duas. Duas e dez. Por aí, a gente vai sair daqui. Gente, tá saindo aqui, ó. Quinze pra as seis da tarde. Saindo aqui um caseirinho. Ele é de brigadeiro com morango. Mas a cliente pediu sem morango. Então, tá aqui prontinho. Ela tá pagando 8,99 de taxa de entrega. Tá aqui prontinho, caseirinho. Massa de chocolate e cobertura de brigadeiro. Então, totalmente brigadeiro sem morango. Gente, amanhã seguinte, por aqui. Já tem aqui, ó. O bolinho pronto de um quilo. Brigadeiro com morango. Prontinho. A cliente vai retirar às onze. De primeira eucaristia. Após a missa, ela vai passar aqui pra retirar. Já tá aqui prontinho, gente. Os 150 doces. Que é da minha tia. Que eu falei pra vocês. Já estou assando as empadas. O bolinho já está recheado dentro do freezer. Vou esperar mais um pouco pra decorar ele. Aqui, gente, em cima do fogão. Eu comecei assando as empadas doce. Olha só que lindeza. Essas maiores aqui, a gente vai comer. E essas menores eu vou levar pra pôr lá na festa. Ó, é uma delícia. A mesma massa da empada, eu só boto o leite condensado e boto o assar, tá, gente? É a mesma massa da empadinha. Aqui no meu forno, ó, tá as empadinhas assando. Tem essa forma e depois tem mais uma redonda com mais um pouquinho de empada. Gente, ó, abri aqui os doces pra mostrar pra vocês. Tem beijinho, casadinho, aqui tem mais casadinho, caju e brigadeiro. Ó. São 150 docinhos que a minha tia encomendou, tá? E o tema é da branca de neve, por isso estão esses tons de forminha. Olha só a lindeza que ficou esse bolo, gente. Coloquei um glitter aqui pra dar um charme nesse bolo. Olha só que lindeza. Ele é recheio de coco cremoso. Nesse recheio, gente, eu usei tanto o coco médio, que é o coco que eu uso nos docinhos, e usei um pouco de coco em flocos também, pra ficar uns pedaços, assim, de coco bem gostoso. Olha só. O que vocês acharam desse bolinho, gente? O bolinho quadrado, retangular, né? Ele também tem seu charme, né? Olha só que lindeza que ficou. Gente, passando pra encerrar o vídeo. Ontem, acabei esquecendo de gravar pra vocês quando os salgados ficaram prontos. Mas eu fritei ali os 350 salgados. Só que tava muita chuva, eu já tava começando a ficar atrasada. Aí eu fritei os salgados e vim correndo tomar um banho, me arrumar umas crianças, pra gente ir no aniversário. E a gente ia levar as coisas, como a gente já ia no aniversário, a gente ficou de levar a encomenda, né? Então, aí eu acabei esquecendo, gente, de finalizar ali com vocês. Esqueci de filmar lá na festa também. E quando eu cheguei em casa, gente, eu tava tão cansada, mas tão cansada. A gente chegou em casa por volta de umas 5h30 da tarde, 6h. Acho que 6h30. 6h30? A gente chegou umas 6h30. E eu e meu esposo fomos direto pra cama, gente, dormir, porque a gente tava muito cansada. Eu já vinha cansada da... Porque eu estava já em uma produção, assim, todos os dias, o dia inteiro. De quinta até sábado, né? E domingo, a manhã inteira, eu fiquei na produção também. E o meu esposo tinha trabalhado na noite anterior e ia trabalhar na noite de domingo também. Então, daí fomos deitar um pouquinho pra tirar aquele cochilinho. A gente acordou 9h com os meninos chamando. Tava no horário do pai se arrumar pra ir trabalhar. Ainda bem que eles chamaram, porque senão até o meu esposo perdeu o horário. Mas foi isso, gente. Por isso que eu não consegui gravar ali o resultado final das empadas e dos salgados fritos. Mas tava tudo ótimo. A festa foi maravilhosa. Tava tudo muito bom. E... Então, tô passando só pra encerrar o vídeo mesmo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar um like, um comentário. Se não sabe o que comentar, pode deixar só um coraçãozinho, um emoji. Só pra ajudar no engajamento do nosso canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Vai, tchau, Samuca. Tchau. Tchau.